No último vídeo, mostramos que as razões dos lados de um triângulo 30, 60, 90 são, assumindo que o lado maior é x, ou a hipotenusa é x, então o lado menor é x sobre 2, e o lado intermédio, o lado oposto ao ângulo de 60 graus, é a raiz quadrada de 3x sobre 2. Outra forma de pensar nisto é, se o lado mais pequeno é 1, vou fazer o lado mais pequeno, depois o lado intermédio e depois o lado maior. Se este lado oposto ao ângulo de 30 graus é 1, então o lado oposto ao ângulo de 60 graus é a raiz quadrada de 3 vezes isso, vai ser a raiz quadrada de 3, e a hipotenusa vai ser 2 vezes isso. No último vídeo, começámos com x, e dissemos que o lado oposto ao ângulo de 30 graus seria x sobre 2, mas se o lado oposto ao ângulo de 30 graus for 1, então este vai ser 2 vezes isso, vai ser 2. Este aqui é o lado oposto ao ângulo de 30 graus, este é o lado oposto ao ângulo de 60 graus, e este é a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, em geral, se tivermos um triângulo com estas razões, podemos dizer que é um triângulo 30-60-90, ou, se tivermos um triângulo que sabemos ser 30-60-90, então, dado o comprimento de um dos lados, podemos usar estas razões para determinar os comprimentos dos outros lados. Por exemplo, se virem um triângulo parecido com isto, em que os lados são 2, 2 raiz quadrada de 3 e 4, mais uma vez, a razão entre 2 e 2 raiz quadrada de 3 é igual à razão entre 1 e raiz quadrada de 3. A razão entre 2 e 4 é a mesma que entre 1 e 2, então, este triângulo deve ser um triângulo 30-60-90. Aquilo de que vos quero falar neste vídeo é de um outro tipo de triângulo que aparece muito em geometria e em trigonometria, e que é o triângulo 45-45-90. Outra forma de pensar nisto é partir de um triângulo retângulo que também seja isósceles. Um triângulo retângulo que também seja isósceles. Obviamente, não podemos ter um triângulo retângulo que seja equilátero, porque, num triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais a 60 graus. Mas podemos ter um ângulo reto. Podemos ter um triângulo retângulo que seja isósceles. E isósceles, deixem-me escrever isto, triângulo, retângulo e isósceles. Isósceles significa que dois dos lados são iguais. Estes são os dois lados que são iguais. E se estes dois lados são iguais, já sabemos que os dois ângulos da base são iguais. Se chamarmos x à medida destes dois ângulos da base, sabemos que x mais x mais 90 é igual a 180. x mais x mais 90 é igual a 180. Se subtrairmos 90 aos dois lados, ficamos com x mais x igual a 90 ou 2x igual a 90. E se dividirmos ambos os lados por 2, ficamos com x igual a 45 graus. Então, um triângulo retângulo isósceles também pode ser chamado, e este é o nome mais vulgar porque é conhecido, também pode ser chamado um triângulo 45-45-90. Um triângulo 45-45-90. O que vou fazer neste vídeo é calcular as razões entre os lados de um triângulo 45-45-90, tal como fizemos para o triângulo 30-60-90. Na verdade, este cálculo é mais direto, porque num triângulo 45-45-90, se chamarmos x ao comprimento de um dos catetos, o outro cateto também vai ter comprimento x. E depois podemos usar o teorema de Pitágoras para calcular o comprimento da hipotenusa. Vamos chamar c ao comprimento da hipotenusa. Ficamos com x ao quadrado mais x ao quadrado, são os quadrados dos comprimentos de cada um dos catetos, e, quando os somamos, isso vai ser igual a c ao quadrado. Isto resulta diretamente do teorema de Pitágoras. Ficamos com 2x ao quadrado igual a c ao quadrado. c ao quadrado. Podemos calcular a raiz quadrada de ambos os lados. Tenho de mudar a cor para amarelo. c ao quadrado. Vamos tirar a raiz quadrada a ambos os lados. A raiz quadrada de ambos os lados. Do lado esquerdo, ficamos com raiz quadrada de 2. e a raiz quadrada de x ao quadrado, que é igual a x. Ficamos com x vezes a raiz quadrada de 2 é igual a c. É igual a c. Então, se tivermos um triângulo retângulo isósceles, independentemente do comprimento dos catetos, sabemos que são iguais, por isso é que o triângulo é isósceles, o comprimento da hipotenusa é a raiz quadrada de 2 vezes o comprimento dos catetos. Então, c é igual a x vezes a raiz quadrada de 2. Por exemplo, se tivermos um triângulo parecido com isto, deixem-me desenhá-lo de forma ligeiramente diferente. É bom termos de nos reorientar sempre que possível. Então, se tivermos um triângulo de 90 graus, 45 e 45, assim, só precisamos saber o valor de dois dos ângulos para sabermos quanto será o terceiro. Se eu vos disser que este lado é 3, não preciso de dizer-vos que este lado também é 3. Isto é um triângulo isósceles, por isso os dois catetos têm o mesmo comprimento. Nem precisam de aplicar o teorema de Pitágoras se souberem isto. Basta saberem que o comprimento da hipotenusa, do lado oposto ao ângulo de 90 graus, é igual à raiz quadrada de 2 vezes o comprimento de qualquer um dos catetos. Neste caso, vai ser 3 vezes a raiz quadrada de 2. Então, as razões entre os comprimentos dos lados num triângulo de 45 e 45 e 90 ou num triângulo de retângulos isósceles, as razões são, um dos catetos pode ser 1, o outro cateto vai ter a mesma medida, o mesmo comprimento, e a hipotenusa vai ser raiz quadrada de 2 vezes qualquer um destes. Então, as razões vão ser 1 por 1 pela raiz quadrada de 2. Então, isto é 45 e 45 e 90. Deixemos escrever. Isto é 45 e 45 e 90. Estas são as razões. Só para revermos. Se tivermos um triângulo 30, 60 e 90, as razões são 1 pela raiz quadrada de 3 por 2. Agora, vou aplicar isto numa série de problemas. Então, vou aplicar isto.